Bom, nesse domingo acontece no município de Rolim de Moura, no estado de Rondônia, no país, a primeira etapa da prova do Enem. E aqui no município de Rolim de Moura, mais de mil estudantes irão para a sala de aula fazer essa prova. A gente vai conversar com o Acabo Patrícia, que vai falar um pouco mais desse trabalho que eles vão realizar aqui no município de Rolim de Moura. Exatamente. Tanto para os estudantes, que não tenha nenhuma intercorrência, nenhum problema durante a prova, também para quem está lá, os profissionais que estão trabalhando na aplicação da prova. A operação Enem acontece no município de Rolim de Moura, Alta Floresta e Nova Brasilândia. Ao todo serão empregados 17 policiais aqui em Rolim de Moura, nas escolas Unir, Farol, Aloísio e Nilson Silva. Serão dois policiais em cada escola, além das guarnições de serviço que estarão na rua prestando apoio, caso seja necessária alguma interferência. No município de Alta Floresta serão também 17 policiais e Nova Brasilândia, seis policiais empregados. Essa operação, falamos que ela não acontece só aqui no interior, mas enfim, em todo o estado de Rondônia. Isso, em todo o estado de Rondônia. Nós somos responsáveis pelo planejamento da operação Enem no âmbito do 10º Batalhão, que engloba os municípios de Nova Brasilândia, Novo Horizonte, Alta Floresta, Santa Luzia, Paracis, Alto Alegre dos Paracis e Rolim de Moura, a sede Rolim de Moura. Agora, Patrícia, se alguém que for fazer a prova, por exemplo, ele vê algo de errado, que ele não concorde, ele pode estar acionando vocês que vão estar nas escolas ali. Isso, primeiramente, os aplicadores, né? Tem os supervisores do próprio Enem, que estarão acionando a Polícia Militar, caso seja necessário. E vocês vão estar acompanhando, não só nesse domingo agora, mas enfim, a prova são em duas etapas, de 21 e 28. No dia 28 também terá esse trabalho. Segue o mesmo planejamento, né? O mesmo planejamento que será realizado agora no dia 21, o mesmo policiamento será realizado no dia 28. Lógico que, havendo a necessidade, né, dependendo como for o decorrer desse, da primeira prova, né, seja necessário alguma mudança no planejamento, será realizado. Caso não, segue o mesmo planejamento para o dia 28. Caso não, segue o mesmo planejamento para o dia 28. Caso não, segue o mesmo planejamento para o dia 28.